Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos nós para mais uma semana? Que bom, né? Tia Vici trouxe uma brincadeira bem legal para vocês hoje. Essa brincadeira tem praticamente no mundo inteiro, que é a amarelinha. Quem conhece? É legal, né? Muito legal. E essa brincadeira, ela tem vários benefícios. Muita coisa legal ela pode passar para a gente. Uma delas, quando você está pulando de um pé só, você trabalha o equilíbrio. Na hora que você vai dar o salto, você trabalha a força muscular. Quando você vai pegar a pedrinha ou papel, você vai trabalhar a coordenação motora fina. Olha quanta coisa legal, quantos benefícios essa brincadeira traz para a gente, né? É muito legal. Eu montei um vídeo com uma amiguinha minha, que ela está me ajudando a fazer o vídeo, né? Brincando de amarelinha. Espero que vocês gostem, tá bom? Voltei. E aí, gostaram? Brincaram muito, pularam muito. É legal, né? A minha amarelinha do vídeo, eu fiz, eu fiz de cita crepe. Mas, a Tia Dulce está mandando outros registros, né? Outras fotos, de outras maneiras da gente brincar de amarelinha. Que pode ser aí, dá para você brincar com o material que você tem em casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Coloca, manda foto lá no portal da Tia Dulce, tá? Porque só através de vocês acessando o portal que eu consigo dar presença para vocês, tá bom? Obrigada. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá?